E galera, antes de continuar, deixa eu agradecer ao nosso parceiro, o Nopin, que já tá com a gente há algum tempo e que me ajuda bastante a continuar a gerar esse conteúdo pra vocês. Mas mais importante do que isso, ele ajuda a vocês a jogar os seus MMOs e seus jogos online com uma latência muito menor. E graças à parceria, vocês podem testar o Nopin durante 7 dias gratuitamente e podem pagar muito mais barato. E o que você tem que fazer? Aqui embaixo vai ter um link, vocês vão clicar nesse link, vocês vão baixar o programa, vocês vão fazer o cadastro e vão usar o cupom CODEX20. E a partir dali, vocês vão poder jogar os seus MMOs, seus jogos online com 120, com 140, com uma latência muito menor. Então, muito obrigado, Nopin, e muito obrigado a todos vocês que ajudam, que acompanham o Codex durante todos esses anos. Oh, tu perdeu sua pedrinha da alma, foi? Bem-vindo ao Zona de Blizzbleed, do seu programa de debate de World of Warcraft. Essa semana, a Blizz anunciou as primeiras informações do patch 8.2. Eu já fui no vídeo trazendo todas as novidades, tudo que vai ser lançado, as novas regiões, o novo sistema de armadura de zerida, os novos itens de montarias, quais são as novas montarias que os jogadores vão ter acesso, o novo sistema que vai funcionar em Najatá, o novo sistema de Mechagon, como é que vai ser a nova dança, já trouxe um vídeo falando sobre tudo pra vocês. Só que hoje, eu quero falar uma coisa diferente, quero trazer uma coisa diferente. Porque no primeiro vídeo, eu não dei minha opinião sobre o assunto. E dessa vez, em vez de falar sobre as novidades, eu quero dar uma analisada um pouquinho mais profunda e principalmente falar a minha opinião, o que eu achei de tudo que foi apresentado. Afinal de contas, o patch 8.2 vai conseguir salvar a expansão. Galera, logo de cara, pra dar uma resposta bem clara e direta pra vocês, mais ou menos. Eu fiquei entusiasmado com o que foi apresentado? Fiquei. Eu fiquei empolgado em jogar o que foi apresentado? Eu fiquei. Agora, por outro lado, não dá pra mentir, não dá pra fingir que tá tudo bem, que tá tudo malaviroso. Porque já aconteceram várias vezes que a Blizzard apresentou uma novidade pra gente, nosso hype foi lá em cima, a gente ficou super empolgado, a gente tava doido pra jogar e quando a gente foi jogar, não tinha nada a ver com aquilo que a gente tinha pensado ou que a Blizzard tinha apresentado. Vamos lembrar de Argos, que todo mundo, caramba, a gente vai pro planeta da Legião, a gente vai chegar no quartel general, no centro de poder da Legião, a gente vai ver como é que são fabricadas as suas naves, a gente vai ver como é que são os demônios, como é que funciona a interação dos demônios, a gente vai ver os principais residentes da Legião. Chegou a ir lá em Argos, eram três regiões que a gente enfrentava demônios, mas não tinha nenhuma história, não tinha nada de mais acontecendo. Então, por isso, de uma maneira geral, eu fiquei empolgado? Eu fiquei empolgado, sim, mas não aquela empolgação de ficar assim, eu preciso jogar amanhã pra ver o que aconteceu. Até porque tem um outro aspecto que é muito importante em toda essa discussão. A gente tem que testar tudo antes de dar uma opinião final, se aquilo vai funcionar ou não, se aquilo vai ser bom para o jogo. Agora, tem um outro aspecto também muito interessante que eu senti. À medida que a Blizzard estava falando, estava fazendo aquela apresentação, porque pra quem não participou e deveria ter participado, todas essas novidades foram anunciadas numa live oficial da Blizzard especial, que ela fez na quinta-feira, e a gente fez aqui a tradução simultânea ao vivo. Então, eu descobri as mesmas coisas que você, ao mesmo tempo, tudo que estava acontecendo. Só que à medida que a Blizzard vinha falando, ela apresentando, me deu uma sensação de que, na verdade, aquilo ali não parecia conteúdo de patch. Aquilo ali parecia a Blizzard anunciando uma nova expansão. Galera, pensa só. Pega a lista de novidades, pega tudo que a Blizzard está dizendo para essa expansão. Vocês conseguem imaginar, vocês conseguem lembrar um patch que teve tanto conteúdo? Ah, mas Kodex, isso é uma coisa boa. Pera aí, vamos chegar lá, se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim, tá? Claro que toda novidade é uma coisa boa. Sempre que traz mais coisas, o jogo é bom, mas não é isso que eu quero falar para vocês. Pega um outro patch, pode ser de Mist of Pandaria, melhor expansão, pode ser de Warlords of Dry, melhor expansão, compara a lista de conteúdo. A impressão que a gente tinha é que a Blizzard está apresentando uma expansão nova. É muita novidade, é muita coisa. E aí, a gente chega em duas conclusões. A gente só pode ter acontecido duas coisas. Vendo aquela lista, qual a impressão que a gente tinha? A primeira, a gente chega em uma encruziada e só tem dois caminhos. Ou a Blizzard, aquilo que vem no patch 8.2, deveria estar no lançamento do jogo, deveria ter vindo no BFA, mas não deu tempo para ela terminar e ela adiou. Isso é, a gente teve uma expansão lançada pela metade, que não tinha todo o conteúdo e principalmente não tinha sido testada. Todo mundo já sabe que isso aconteceu. Não foi testado o suficiente e agora sim que a expansão vai realmente começar. Esse é o primeiro aspecto. Essa seria a primeira situação que pode ter acontecido. A segunda é de que, na verdade, o patch 8.2 não teria tanta coisa assim. Só que a Blizzard percebeu o problema. A Blizzard percebeu que os jogadores estavam parando de jogar, os jogadores não estavam satisfeitos e eles começaram a pegar todas as ideias que eles tinham. E ela falava, cara, a gente precisa de alguma coisa urgente, a gente precisa de qualquer coisa que vocês tenham em mente para trazer para a expansão para os jogadores voltarem a jogar. E aí ela foi pegando tudo, cara, vai jogando aí nesse patch, vamos colocar tudo de ideia que você tem. Pô, eu tenho uma ideia aqui, mas que funcionaria muito bem em uma expansão de demônios. Não importa, coloca aí e a gente muda alguma coisa. Essa é a impressão que eu tive. Entre essas duas, o que eu acho que aconteceu foi a segunda. Eu acho que muito mais... O que a gente está vendo agora não é que a Blizzard tinha planejado para o início de expansão, não. São ideias que estavam soltas lá, que a Blizzard estava preparando para outra expansão, para duas expansões. Ou uma ideia que o desenvolvedor teve, mas ninguém levou fé. E ela teve que colocar assim, jogar tudo de uma vez só. Não é normal. Cara, pensa como é que foram os conteúdos, como é que foram os patches de Legion, que foi uma boa expansão. Cara, não tinha metade do que está vendo agora. Então, a impressão que eu tenho é que a Blizzard pegou tudo que eles tinham de ideia e colocou, cara, a gente tem que botar o máximo de coisa possível para tentar agradar o jogador. Porque pode ser, olha, o jogador não gostou do sistema de amadoria azerita novo que a gente vai trazer. Beleza, mas ele vai gostar dos novos montanistas e vai voltar a jogar. É isso que aconteceu. E aí, eu levo para um outro ponto. E galera, aqui, eu não quero ser positivo, não quero ser negativo. Eu quero tentar analisar da maneira mais crítica do possível, tentar ver todas as situações que podem acontecer para a gente não ser surpreendido. Não adianta só a gente pensar no ponto positivo, que vai dar tudo certo, vai dar tudo maravilhoso, e quando chega, vai dar tudo errado, a gente fica para o lado. Pô, mas eu pensei que seria maravilhoso. Não, você não pensou. Você esqueceu do lado negativo. Assim também como não adianta a gente ser só negativo. Não, vai ser uma porcaria porque a Blizzard só erra. Só fala a coisa e nunca faz. Não adianta ser nenhum outro. Mas então, qual é o outro lado dessa história? Se realmente a Blizzard pegou tudo que ela tinha de ideia e colocou nesse patch, será que ela teve tempo realmente de testar tudo isso que ela está colocando? E eu acredito que foi isso que aconteceu, até porque eu comecei a ver algumas opiniões de outros youtubers, principalmente norte-americanos, e a grande maioria deles pensa a mesma coisa. A grande maioria ficou empolgada, ou ficou nem empolgado, nem desempolgado, mas está todo mundo preocupado. Mas peraí, a quantidade de conteúdo que você está trazendo para a gente, Blizzard, isso daqui é para testar durante 4, 6 meses. Não é uma coisa para botar no PTR amanhã e daqui a 2 meses ser lançado. É uma coisa que tem que ser muito teste, porque senão não vai funcionar nada. Se realmente a Blizzard pegou ideias que nem estavam realmente desenvolvidas, a própria Blizzard não teve tempo de desenvolver essa ideia, de fazer a maturação dessa ideia, será que a gente vai ter tempo de testar isso tudo para apresentar para os jogadores? E é por isso que eu estou empolgado, eu estou entusiasmado, mas eu também estou com um pouco de pé atrás. Porque mesmo que tenha uma ideia muito boa, e eu achei interessante a ideia das montarias, apesar de que eu não faria dessa mesma forma, eu achei interessante o sistema de armaduras e rita, mas eu acho que tinha muita mudança. Achei a direção que a Blizzard está indo, o sistema de armaduras e rita, eu acho legal. Agora, a maneira como ela está indo nessa direção, eu acho que é errada. E galera, depois eu vou fazer um vídeo falando especificamente de cada uma das mudanças. Eu vou fazer um vídeo só de Narjata, vou fazer um vídeo só de Mechagon, vou fazer um vídeo só do sistema de armaduras e rita, vou fazer um vídeo só das montarias, das novas montarias, e vou fazer um vídeo do resto que sobrou. Eu vou falar especificamente de cada assunto, tá? Mas então, eu estou entusiasmado, eu gostei das ideias, mas eu acho que a maioria delas são ideias cruz, que precisam de muito feedback, muita conversa, muita ajuste, para realmente chegar no jogo e resolver os problemas. Se a Blizzard colocar lá, e esperar que em dois meses ela vai conseguir solucionar tudo, ela vai conseguir fazer um teste, fazer um feedback, e lançar aí o jogador e ficar feliz, aí que está a minha grande preocupação. De que não vai ter tempo suficiente para a gente realmente transformar o que é uma boa ideia para um bom gameplay. Porque às vezes, na sua cabeça, no papel, uma coisa funciona maravilhosamente. Aí quando você vai testar, quando você vai para o mundo real, você vê que aquilo não tem nada a ver, nunca vai funcionar. Isso acontece muito. Isso acontece, a gente vê isso no próprio World of Warcraft, os Warfronts no papel, quem? Durante quando foi anunciado os Warfronts, alguém falou que era uma péssima ideia? Quase ninguém falou que seria uma péssima ideia. Porque no papel, foi uma coisa boa, mas na hora que foi desenvolvido, na hora que eles fizeram, não funcionou muito bem. Por quê? Porque a Blizzard, em vez de colocar para testar, para o jogador testar, para ver se estava fazendo, se o jogador gostava, ela colocou lá, para quem não lembra, os Warfronts, eles só entraram no PTR, no beta de Battle of Azeroth, faltando dois meses do lançamento. Os jogadores nunca tiveram chance de realmente testar, porque ela até colocou antes, mas ela colocou faltando partes, não funcionava do início ao fim, então não tinha como testar. Então como é que a gente poderia dar o feedback de que aquilo ali estava bom, que a gente estava gostando, se a gente não conseguia testar tudo? Então também não adianta você ter uma ótima ideia, parecer fantástica, pô, esse tema de armaduras eritas ficou lindo, maravilhoso, vai ser muito maneiro, e na hora que você vai, na hora que você joga, hum, não ficou tão bom assim. E a gente até começa a ver algum desses pontos, porque se vocês viram, naquelas primeiras imagens que a menina mostrou, tem as armaduras eritas, os talentos das armaduras eritas, que são as armaduras essências, eles têm ranks. Dependendo de quanto mais difícil o conteúdo que fizer, mais poderoso vai ser o ranking dos seus essências, o que isso quer dizer? A mesma essência, o mesmo talento, ele tem verdinho em comum, ele tem azul raro, ele tem roxo épico e ele tem laranja lendário. Quanto maior, mais poderoso. E o que isso quer dizer? Se você fizer um look for hide, você vai ganhar o verde, o mais fraco. Se você fizer normal, você vai ganhar o azul. Se você fizer herói, você vai pegar o roxo. Se você fizer o mítico, você vai pegar o lendário. Pô, tudo bem, o cara que faz o conteúdo mais difícil tem que pegar o mais difícil. Mas a diferença entre esses dois, porque naquela imagem, a gente viu que a diferença de quem faz a raid normal que faz a raid heróica, basicamente, é o dobro. É o dobro de poder. Imagina isso. Você tem um item que a diferença desse item para a raid normal para heróica é o dobro. Ele é o dobro de poder. Imagina você pegar uma ombreira que dá normal para a heróica, ele tem o dobro de atributos. É claro que não é exatamente essa proporção. Não é 100% mais poderoso. Cara, mas imagina um item que aumenta 10%, 20%, um item só. Lembrando que a gente vai poder pegar dois ou três desses talentos, dessas essências. É claro que isso aí pode ser feito na hora que vai para o teste é que você faz os ajustes para eles funcionarem. E essa que é a minha questão. Será que vai ter tempo realmente para fazer esse ajuste? Ou vai ser lançado assim mais ou menos testado e a gente vai ter que consertar à medida que o jogo estiver no live e aí vai dar mais problema ainda. Então, de uma maneira geral, galera, de uma maneira geral, o patch 8.2, se a gente analisar cruamente, analisar pelo que foi apresentado, é um dos melhores e maiores patch de World of Warcraft já lançado. Nenhum patch até hoje, pelo menos que eu me lembre de cabeça, teve tanta novidade. Imagina só. Duas, não é uma, são duas novas regiões. cada uma das regiões com um feeling, com uma ambientação totalmente diferente, com histórias totalmente diferentes, uma nova raid, uma nova mega dungeon, que seria, poderíamos chamar de duas dungeons, uma ilha perene, que Mercagon é uma ilha perene, um novo sistema de montaria, um novo sistema de armadura exilita, novas montarias, novo sistema de PVP, novas arenas. Cara, tem duas novas, são duas? Não, uma nova arena, uma nova... Olha só, cara. Olha quanta coisa a Blitz tá fazendo num patch. E me deixa preocupado, sinceramente. Eu acho que talvez, e algumas pessoas podem até ficar meio chateadas com a minha conta de ser isso, nesse caso, nesse caso, eu não me incomodaria nem um pouco se ela dividisse lançado metade antes e metade depois. Por que é que você tá pedindo conteúdo no time gate? Você tá falando pra lançar menos conteúdo? Não é isso que eu tô falando. Eu prefiro que ela lance menos conteúdo, mas conteúdo realmente testado, realmente funcionando, do que jogar tudo de uma vez só que a coisa não funcionando. Uma coisa é, ela colocar o conteúdo e cortar aquele conteúdo, dividir em 10 semanas, cada semana você vai ganhar só um pedacinho, conta a gota, como ele fez, lá na costa partida, que ficou horroroso, que ela fez. Outra coisa é, olha, a gente tá com isso aqui de ideia, eu sei que é muita coisa, eu sei que vocês querem, olha, não vai dar tempo de lançar tudo, porque a gente acha que não vai conseguir testar o tempo suficiente pra dizer pra vocês, tá? Então, a gente vai dividir. É claro que a gente não sabe, tudo depende de como vai ser lançado semana que vem no IPTR. Semana que vem, já chega no IPTR e aí sim a gente vai ter uma ideia melhor do que é realmente tudo que a Blitz tá falando. Porque, mais uma vez, uma coisa é no papel, uma coisa é quando ela apresenta pra gente, outra coisa é o que realmente é quando a gente vai testar, quando a gente vai jogar. E a gente só vai ter essa ideia semana que vem. Não dá pra dizer nesse momento que tá maravilhoso, que tá perfeito, assim como não dá pra dizer que tá uma porcaria, que tá horrorosa. Não dá pra dizer nenhuma coisa nem outra. Agora, tem motivos pra gente ficar entusiasmado? tem. Tem motivos pra gente ficar otimista? Tem. Tem motivos pra gente ficar preocupado? Tem. Tem motivos pra gente ficar pessimista? Pessimista eu acho que ainda não, porque mesmo que você não goste de um sistema e um de outro, alguma coisa você vai gostar desse sistema. Alguma coisa vai funcionar. Pessimista vai ser só quando lançar, a gente pensa, hum, não é bom, e ainda nem tá finalizado, tá tudo cagado, tá tudo cagado, não consigo fazer nada, não consigo nem jogar. Aí sim a gente fica preocupado, mas por enquanto não. Então, galera, durante essa semana eu vou fazer uma cobertura extensa aqui com tudo que foi apresentado, porque eu sei que tem muitas dúvidas, tem muita coisa, a Blizzard apresentou tanta coisa que eu acho que tenho certeza que a grande maioria esqueceu, não pegou, não viu uma parte do vídeo, não entendeu alguma coisa. Então, por isso, durante toda a semana, a cada dia, eu vou soltar um vídeo falando de cada uma das novidades, cada uma das atualizações que a Blizzard vai trazer das mudanças que ela vai fazer no patch 8.2 World of Warcraft, tá, galera? Então, durante toda a semana já se preparem para esses vídeos trazendo as informações de tudo, tudo que vai apresentado no patch 8.2 Rise of Ashara, o levante da Rainha Ashara, a chegada da Rainha Ashara, que vai ser o próximo patch de conteúdo de World of Warcraft. Mas, por enquanto, eu tô entusiasmado e eu tô até empolgado com esse patch, porque, pra falar a verdade, eu acho que eu tô que nem vocês. Eu acho que a grande maioria do pessoal de World of Warcraft, aquele pessoal que ainda tá jogando, tá fazendo conteúdo das expulsões passadas. E eu tô exatamente com vocês. não dá pra logar pra fazer a Expedição Solar, não dá pra logar pra fazer o Warfront pela décima, pela vigésima, duzentésima, trigésima, quinta vez pra fazer o mesmo Warfront sabendo que você não vai ganhar. Aquele Warfront da Costa Negra, que isso? Como é que alguém deixou aquilo passar? O Warfront, o Storm Guard, já é ruim. Aí eles conseguiram fazer um ainda pior, que é o da Costa Negra, que você tem aquela parte inicial chata, que você tem que ficar matando os inimigos, que se metade do time fica parado, você consegue ganhar, você tem que matar dois bolsas. Cara, como é que alguém deixou aquilo passar? Como é que alguém achou que aquilo era divertido? Não conseguiu entender. Então, eu tô que nem vocês. Eu tô jogando, tô. Eu tô me divertindo, tô. Mas, eu tô me divertindo fazendo conteúdo da expansão passada. Eu tô me divertindo fazendo lives com vocês especiais. Ninguém, quase ninguém tá se divertindo fazendo conteúdo do jogo. Se tiver, não tem problema nenhum. Mas, cara, acho que a grande maioria não consegue divertir com esse conteúdo. Então, tá todo mundo querendo novidade. E é isso que a gente vai ter no patch 8.2. Mas, então, essas são as novidades. Essa é a minha impressão, as minhas primeiras impressões das novidades do patch 8.2 de World of Warcraft. Mas, e vocês? O que que vocês acharam as novidades? O que vocês acharam de tudo que foi apresentado pela Blizzard para o patch 8.2 de World of Warcraft? Vocês gostaram da novidade? Vocês não gostaram? Vocês estão empolgados? Vocês estão entusiasmados? Se vocês estão empolgados, por que que vocês estão empolgados? Por que que vocês estão intimistas com a chegada do patch 8.2? O que que tá deixando vocês mais otimistas? Qual das novidades vocês mais gostaram? Qual das novidades vocês ficam mais entusiasmados? Ou vocês não gostaram? Vocês estão pessimistas? Vocês não estão empolgados com o patch 8.2? E por que que vocês não estão empolgados? Por que que vocês estão pessimistas? Vocês estão pessimistas porque a Blizzard sempre promete mais e nunca entrega? Vocês estão pessimistas porque acham que essa equipe não consegue entregar boas coisas? Vocês estão pessimistas Porque acho que não vai dar tempo de consertar Não vai dar tempo de testar Por que vocês não estão empolgados com a chegada do Pad 8.2 Eu quero saber muito a opinião de vocês Sobre tudo o que aconteceu, tá galera? Então deixa o comentário que vocês estão aqui embaixo Que a opinião de vocês sobre o assunto do Codex Muito obrigado por assistir Vocês sabiam que agora nós temos uma página do Padrim? E quem gosta do Codex e quiser ajudar Pode fazer com apenas R$2 É só entrar na página www.padrim.com.br Barra Lord Moes Barra Lord Moes